Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós vamos falar sobre mulheres no Espiritismo E há dezenas delas maravilhosas Mas o tempo é curto Nós escolhemos dois nomes Anália Franco e Maria Dolores Anália Franco é realmente muito conhecida aqui em São Paulo E Maria Dolores, um vulto que é do norte Sobre estas duas mulheres nós vamos nos determos hoje Com nossa Lúcia Helena Como era o momento histórico em que viveu Anália Franco? Anália Franco nasceu em 1856 E o Brasil nesse momento era um Brasil colônia Vivia sobre a monarquia E nesse momento ainda havia escravidão O Brasil vivia sob escravidão por 300 anos Então a senhora imagina Absurdo Exatamente, 300 anos de escravidão ali Então ela nasce nesse contexto onde a mulher Ela nascia e ali ela ficava Casava Dificilmente, o que ela poderia ser era professora Não tinha muita voz na sociedade Então havia muita desigualdade na sociedade Desigualdade social Porque existiam aqueles nobres Os senhores do café E os negros, os escravos Que não tinham voz nenhuma E junto com tudo isso Estavam surgindo os abolicionistas Os republicanos que queriam a república Então tinha esse movimento surgindo Daqueles que iam estudar em Portugal E vinham com essas ideias Essas novas ideias E essa condição de mulher nessa época Era para todas essa condição As mulheres passavam por essa condição Quase que humilhante Com certeza Muito humilhante Muito difícil Ela tinha essa condição Porque a família podia dar estudo Mas dificilmente Desenvolveria Desenvolveria Ela teve condições de estudar Com 16 anos Ela conseguiu passar no concurso Na câmera Então ela pôde com 16 anos Começar a estudar Ela é uma pessoa brilhante De uma inteligência assim Anormal para aquela época De uma personalidade muito forte Muito altiva Uma pessoa muito dócil Mas ao mesmo tempo Muito forte E a família Pelo que a gente percebe Ajudava nesse Porque para ela ter Sozinha Não, exatamente E a gente percebe A espiritualidade Dona Nina Como é que Nesse contexto Em que Ia terminar a escravidão Porque ali Ela nasce em 1856 Em 1875 É a lei do ventre livre As crianças Elas Elas Ficam livres Mas os pais Eles estão São escravos Com oito anos Essas crianças Elas podem ficar Na fazenda Ou elas são entregues Para o Estado Agora Era Todas as leis Que foram surgindo Para libertar O negro Na escravidão Houve tumulto Na sociedade Muito É natural Eram leis Que desprotegiam O senhor De escravos Com certeza Existia um tumulto Muito grande O que acontecia Só que isso Essas leis Elas tinham Que ser implantadas Muito lentamente Porque esses escravos Eles tinham que Serem adaptados Nessa sociedade Lentamente Porque havia Muito preconceito Dos brancos Então o que que acontecia Ela surge Nessa época A gente percebe O plano espiritual Fazendo com que Ela surja Numa época Em que Ela vai ser Uma providência Enorme Para aquelas crianças E o foco Do seu trabalho Foram as meninas Particularmente Pobres E negras Porque Se nesse foco Uma mulher Como ela Era realmente Uma coisa Quase que inacreditável Que ela tivesse Essa força Um foco Forte No meio Dessa multidão E de poder Não é? Muito poder Muito poder Porque era uma Uma sociedade De homens É Escravocratas Fortes Que queriam Impor Eram homens Que estavam lutando Contra o poder Da Inglaterra Que queria impor A abolição Então ela estava ali Tentando Ajudar Essas meninas Porque essas crianças Elas Com a lei Do ventre livre Elas eram Largadas Elas ficavam ali Jogadas Quem as educaria? Exatamente E ela Ela apanhava Essas meninas Principalmente As meninas Mas as crianças E ela dava Educação E criava Então ela Ela tinha Aquelas casas Ela recolhia E criava E estudava E o bonito Que nós estamos Falando De um vulto Que hoje Tem um bairro Na cidade paulista Anália Franco E ninguém sabe Por que Quem é? Ali eram Estas casas Era neste bairro Que ela fez As casas Que eram fazendas E que ela Trabalhava lá A favor Destas crianças Hoje é um bairro Até populoso Sim Na parte leste De São Paulo E às vezes O próprio espírita Se descuida De estudar Que vulto Maravilhoso 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 Como Anália Franco Por exemplo No campo Da educação Ela teve Um trabalho Fabuloso Muito Muito Ela Ela pegava Essas crianças E ela tinha Muita dificuldade Porque Como tinha Muito preconceito As pessoas Não queriam Que as crianças Negras Se misturassem Com as brancas Então o que Que ela tinha Que fazer Para que elas Se misturassem Porque ela Não queria Segregação Ela pagava Do próprio Bolso Aluguel Dessas casas Maternais Ela pagava E aí faltava Para comer Então ela se juntou A um grupo De abolicionistas Não por política Mas para que eles Pudessem ajudar E me indicava Nas ruas Pedindo ajuda Para alimento Para eles E aí ela ia Montando Essas escolas Montando Panfletos Livros Para que Outras Professoras Pudessem Instruir Então ela foi Montando Escolas Cada vez mais Ia instruindo Outras Professoras E foi criando Revistas Ela foi aumentando A arte tipográfica Assim na parte De instrução É uma coisa Tão A gente fica Quando a gente Lê a biografia Dela A gente não acredita Que numa encarnação Ela conseguiu Fazer tudo isso Na área De educação Então nós Precisamos Espíritas E não Espíritas Ler sobre Esse vulto Maravilhoso Que praticamente Viveu Entre nós E fez Tanto Mais tanto Por todos Aqueles que Na sua época Estavam Desamparados Dentro da Nossa Sociedade Então muitas Vezes Quando a pessoa Se descuida De homenagear Também Ou de ler E conhecer É que a pessoa Diz Por que será Que tem Um bairro Tão populoso Tão bonito Shoppings Casas Comerciais Quem foi Amália Franco Eu convido Vocês A conhecer Esse bulto Maravilhoso Dentro do Evangelho Porque na literatura Ela teve também A sua Contribuição Sim Ela teve Essa revista Que era O Algo Das Meninas Que foi o primeiro Que ela lançou Aqui em São Paulo Que ela veio Para São Paulo E ela lança Esses folhetos Que é justamente Que eram na verdade Livros Porque imagina Naquela época Dona Nena As pessoas Naquela época Não sabiam Como dar aula Não tinha material Então ela Projeto Projeto Exatamente Ela já tinha Tudo isso em mente E ela estava lidando Não com crianças Ela estava lidando Com filhos De escravos Então ela tinha Todo Esse aparato Ela lançava Materiais Para todas Essas escolas E ela foi Cada vez Aumentando Essas escolas E todo Esse material Didático Ela Ela Criava Que beleza Era uma Beleza Cada vez Mais Ela ia Trazendo Crianças Meninos E meninos E todo O material Para ajudar Por ela Isso Vamos Vamos a um breve Intervalo E voltamos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio Cultural Da Livraria Espírita União Adquira Estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas Do país Livros De todas As editoras Espíritas Descontos Especiais Para centros Espíritas Associações Livrarias E clubes De livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado Da estação C do metrô Voltamos Hoje Conversando Com Lucelina Agora Falando De mulheres No espiritismo Vamos falar Do perfil De Maria Dolores Maria Dolores É um espírito Que nós vemos Muitas mensagens Psicografadas Por nosso Chico Xavier Lindos livros Sobre Maria Dolores A nossa poetisa Do coração Ela se situa Na primeira metade Do século passado Muitas vezes Nós vemos Páginas Sobre Maria Dolores Mas a sua Biografia É que nós Estamos hoje Falando E recomendando Porque foram Mulheres maravilhosas Nós Gostamos No mês de maio De homenagear Muito As mulheres A maternidade E olha Estas mulheres Não foram mães Foram mães De filhos Alheios Sim Não é? Sim Porque nem a Nália Franco Que foi mãe De todas aquelas Crianças Negras Pequenas E Maria Dolores E Maria Dolores Também Então nós vamos Falar também De Maria Dolores Mães de filhos Alheios Sim Por que Sua vida Foi marcada Pelo sofrimento E por que Maria Dolores Abraçou a doutrina espírita Então Maria Dolores Ela Teve Ela Uma baiana Né? Do sertão Do sertão Da Bahia Ela começa Uma pessoa Também muito inteligente Uma pessoa De uma sensibilidade Muito grande Começou também Dando aulas Uma poetisa Assim Maravilhosa E ela Abraça essa doutrina espírita Pela dor Ela começa Nessa Nessa vida Tendo problemas conjugais Muito Muito fortes Muito grandes Pelo que a gente vê Da biografia Não pode ter filhos Isso é uma marca Muito grande Ela adota Muitos filhos Do coração Ajudando Muitas crianças Ajudando Trazendo Para dentro De casa Mas esses problemas Que ela tinha Conjugal Causam Dores muito grandes A ela Então ela passa Uma vida Muito Conturbada Muito sofrida Então uma pessoa Que a gente Depois que eu conheci Eu conhecia Os sonetos As prosas Depois que eu conheci A biografia dela A gente vai percebendo Esse lado sensível Dessa mulher Que através da dor Ela traz Essas belas páginas Para a gente E como foi E a quem Ela dirigiu O seu trabalho humanitário Porque dentro do sofrimento Ela não se perdeu Em depressão A quem ela investiu Em todas as pessoas Ela se afiliou A legião da boa vontade Ela ajudava Ela ajudava o lar Das meninas Sem lar Ela fazia campanhas Ela ajudava Todos O tempo todo Ela usava O sofrimento Dela Para ajudar As pessoas Então eu acho Que isso é tão importante Para a gente Quando a gente Ver Maria Dolores A vida dela Eu acho que é um convite Para cada um de nós Que está assistindo Que independente Da dor Que a gente está sentindo Do que a gente está passando Dona Nena É transformar A dor Em trabalho Em trabalho Ao próximo Porque ela O tempo todo Ela não foi aquela Que deitou Embaixo da árvore Na sombra E chorou Ela não teve tempo E por que Que ela engavetou Parte dos seus poemas Quando encarnada Porque Ela Se ela tivesse Na época Deslumbrado A sociedade Com poemas Maravilhosos Elas o engavetaram Engavetou Por que? Ela tinha Ela Que faz parte Do livro Ciranda da Vida Né? Esse livro No prefácio Ela explica O por que Que ela engavetou Porque ela tinha Medo Ela tinha Uma certa Uma certa Um temor Da crítica A crítica Era Quanto ao formalismo Da época Então ela tinha Esse temor Então ela engavetou Por muitos anos Mas aí ela teve Coragem E ela publicou E toda a renda Desse livro Ciranda da Vida Ela vai E reverte Para essa Lar Né? Das meninas Sem lar Então tudo Até joias Que ela tinha Tudo ela revertia Ela dava Para as instituições A que médium Ela se apresentou Alguns anos Após a sua morte A Francisco Cândido Xavier Ela se apresenta A ele E com Aquele Antologia Da Espiritualidade Ela tem livros Divinos Maravilhosos Maravilhosos É poemas Que são Verdadeiros Contos Durante 31 anos Né? Muito bonitos Agora Muita gente Só a conhece Através Da Psicografia De Chico Porque na verdade Aqui no Sul Quem a fez conhecida Foram Os livros Psicografados Né? Sim O que produziu Na literatura espírita E quais as características De seus versos Por exemplo Os seus poemas E seus versos O que caracterizou No caso Maria Dolores Ela traz É muito interessante No prefácio Do livro Esse Antologia Da espiritualidade O Emmanuel No prefácio Ele começa Com Amigos É lindo Esse prefácio E ele traz Muito isso O que traz Nesses versos Dela Ela traz A prece Ela traz O amor O que que caracteriza Ela traz O ânimo Ela traz Toda a arte Ela traz Tudo isso Mas através De tudo isso Ela traz Pra gente O ânimo É como se Através do poema Das trovas Ela consegue Parece que levantar Através da leitura A gente sente A espiritualidade dela Em seus poemas Em seus contos Em suas trovas Sublime É belíssimo Porque O brasileiro tem Ultimamente Parece que a poesia Tá fora de foco Pra procura Pessoal tem Não tem muita Sensibilidade Pra poesia Mas os livros De Maria Dolores Eles realmente Tem uma procura Muito grande Porque mostra Esse lado A gente lê A gente consegue Perceber Essa elevação Não é dona Nena Ele leva o padrão Quem puder Ler Essa antologia De espiritualidade Principalmente O prefácio Que Emmanuel Faz É maravilhoso É Mostra exatamente Como a pessoa Pode produzir Tanto como Estas mulheres Produziram Debaixo de sofrimento Sim, sim E que mostra Essa luz Que ela conseguiu Trazer É Porque Nós falamos Antes De Danália Franco Uma sofredora Ela produziu Debaixo de sofrimento Maria Dolores Também Verdadeiras heroínas Sim A vida não era fácil Pra elas Não ficaram chorando Em depressões Em angústias Mas A frustração Da maternidade Desenvolveu nelas O anseio De ser mãe De filhos alheios Sim Não ficaram Desenvolvendo Aquela frustração De Ai Eu não posso Então Vou ficar aqui Em psicólogo E isso Aquilo Chorando Nas náguas Não Vou trabalhar E vou em frente Vou levantar E elas Normalmente Não adotaram Um Dois Elas adotaram Centenas Um trabalho De sociedade Por isso Por isso Que nós Resolvemos Falar sobre Mulheres No espiritismo E mulheres No evangelho É lindo Se nós No espiritismo Canonizássemos Santos Elas seriam Santas Sim Porque que trabalho Maravilhoso E o exemplo É um exemplo Para cada um De nós No dia a dia Que muitas vezes Nós reclamamos Das coisas pequeninas Do dia a dia Que uma coisa Acontece errada Aqui Outra ali Elas Enfrentaram Uma sociedade Muito difícil Naquela época Naquela época Hoje as coisas São muito mais fáceis Tudo está muito mais fácil A mulher tem voz mais Ela vai para a TV Vai para a internet E fala Então elas não tinham Esse direito Então são verdadeiros Vultos que nós Temos que reverenciar E como foi a produção Mediúnica Psicografia Com Chico Xavier Ela tem um ou dois livros Ou ela é grande É rica Ela é muito grande Ela teve essa Essa produção Desde De 1971 Até 2002 Ela foi É muito Tempo Passando mensagens Maravilhosas São vários livros Várias Contos Referentes As mães Mensagens De Natal E sempre São mensagens Como a dona Helena falou Que levantam Que faz com que O ser humano Ele se sublime Saia dessa Horizontalidade Que muitas vezes Nós ficamos nessa Horizontalidade Vivendo o nosso dia a dia Esquecemos de algo Muito maior A leitura dos livros Dela faz com que Nós Elevemos o nosso padrão Porque é uma leitura Muito Dá ânimo Dá alegria Dá amor Faz com que a gente Agradeça A Deus Isso que a gente E é recomendável Também Porque a serena É tranquila É bonita Então a pessoa Então a pessoa Às vezes Vai adquirir um livro E diz assim Ah, se são versos Não quero São versos Produzidos Na forja Do sofrimento São versos Que ela trazia E muitas vezes Contos Familiares Contos de Natal Que estão Tão lindos Que As pequenas Coisas Que vocês Possam ter Ou que nós Temos Dentro da família São pequenas Perto destas criaturas Que eram Verdadeiras heroínas Não é? Sim, com certeza Eu admiro Quando leio Estas páginas Porque A finalidade Destas trovas E destes poemas É dizer Não se afundem Pequenas coisas Não Não A mulher hoje Tem muito Muita responsabilidade Na sociedade Porque estas heroínas Nossas Do passado Fizeram muito E servem de exemplo Para nós Todas Sim Não é? Hoje A mulher Se queixa Por pouca coisa Ah Foi assediada Pelo patrão E não soube Corresponder De maneira Digna Colocando No lugar Ah Porque foi assim Assado Na sociedade Ou porque foi chamada De negra Corresponda Com altivez Sim Elas foram altivas Não? Sim Sim Elas enfrentaram Política A sociedade Tudo O preconceito Tudo Tudo Elas não se afundaram Em pequenos detalhes Hoje a mulher Se atola Vou procurar Meus direitos Nós temos O direito Sim Mas nós Quando vamos Procurar muito Os direitos Na sociedade É porque não sabemos Impor a nossa presença Sim Então Elas são sim Mulheres Que nós Temos que admirar E elas Envergaram No espiritismo Um papel Digno Fazendo-se Mãe de filhos Alheios Uma reverência A estas mulheres No mês de maio Não é? Com certeza Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto